Salve, salve, amigos do Mosaico! Hoje é um dia mais do que histórico. Primeiramente, porque a gente está fazendo toda a matéria via celular, a gente nunca tinha feito isso. Hoje eu sou repórter cinematográfico também, então qualquer erro, nos perdoe, me perdoe. E a gente está na Praça Cinquentenário aqui no Paquembu, hoje plantio de Tubishvat, o Ano Novo das Árvores. E você acompanha tudo isso agora comigo aqui no Mosaico. Vamos lá! Primeiro eu quero agradecer ao Mosaico que sempre está nos apoiando e divulgando, mas agora mais do que tudo precisando de divulgação, porque infelizmente não será um Tubishvat como sempre, com muitas crianças, com muitas atividades ao ar livre. Esse ano, em função da pandemia, serão cerimônias mais restritas, porém vamos compartilhar nas redes sociais, porque a gente quer que as pessoas não esqueçam que hoje é o Ano Novo das Árvores. E por que o Ano Novo das Árvores? Porque nesse momento as sementes saem da sua hibernação, eclodem criando vida. E quando a gente vê isso, a gente tem o sentimento de renovação. E quando a gente fala em renovação, a gente fala de renovação das árvores do meio ambiente, mas a nossa também, como ser humano e como relação com o nosso planeta. E por isso nós decidimos de fazer um grafite das sete espécies, que são as árvores e alimentos tradicionais da terra de Israel. Temos romão, azeite, oliveira, uvas. E aqui bem no meio, se você olhar essa árvore, é uma das árvores mais famosas do Brasil, é o pau-brasil. Então aqui você consegue integrar esses tipos maravilhosos de espécie. E nós vamos plantar na parte de baixo, no platô, cinco pés de araçá boi, que são árvores nativas com risco de extinção. Plantio feito, mais uma boa ação. A gente espera que essa nossa geração e as próximas se conscientizem que é muito importante cuidar do meio ambiente, cuidar das árvores. E se a gente não fizer nada agora, talvez possa ser tarde demais. Certo? A gente termina a matéria aqui, uma matéria mais uma vez histórica, e eu volto para o estúdio. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.